E aí mulher, tu vai viajar e tá desesperado na hora de arrumar a mala? Sempre leva muita coisa ou esquece coisa demais, fica perdidinha na hora de montar os looks? Ou quando chega num lugar nunca acha nada e bagunça tudo? Então nesse vídeo aqui eu vou lhe dar as melhores dicas pra você arrumar uma mala compacta, versátil, com looks que se multiplicam pra mais ou menos uma semana de viagem aí e ainda vai te ajudar a economizar dinheiro e espaço. Quer saber como? Vem comigo! Faça listas. Uma semana antes já vai planejando a sua mala com coisas que você vai usando no seu dia a dia que você pode esquecer no momento de arrumar a mala. Por exemplo, desodorante, pasta de dente, sabonete. Eu sempre esqueço esse tipo de coisa. E se você for ficar em um hotel, não precisa levar a toalha. Mas se for ficar em casa de amigo, rostas, alguma coisa assim, já pensa em levar a sua toalha, leva duas se possível. Tem um aplicativo chamado Google Keep que ele é ótimo pra fazer listas, porque ele é praticado depois do que você já colocou na mala. E aí você vai vendo o checklist do que você precisa ou não levar. Eu sei que quando a gente quer viajar a gente quer montar vários looks do dia, mas lembre que duas coisas. Quanto mais peças você levar, mais pesada vai ficar a sua mala. Então leve peças, pelo menos um look por dia, de cada dia de viagem, mais que esses looks com vestes entre si. Por exemplo, se o seu primeiro look é uma calça jeans com uma camisa jeans, essa camisa jeans você pode usar no seu quinto look com uma saia preta. Essa saia preta você pode usar no seu segundo look com uma blusa vermelha. E aí você consegue ir trocando as peças e multiplicando os looks. Ainda falando de quantidade de peças, se você for passar um mês, por exemplo, leve peças só pra 15 a 10 dias, porque você consegue multiplicar esses looks e aí você vai ter looks pra 30 dias. E também, gente, sinceridade, vale a pena investir um pouquinho em looks na cidade onde você vai viajar, principalmente se for pra fora do país, que é muito mais barato. É bom você comprar roupas lá que são diferentes, mais baratas, estilosas. Já aproveita a viagem, faz tudo num sol. Então assim, já leva uns dinheirinhos, já leva os espaços na mala, amor. Quer, né? Além disso, monte o seu look antes. Pode ser na parede, como eu decinei aqui, no chão, vestindo. Mas um erro que eu cometia sempre era. Eu ia fazer o look pra viagem, pra eventos, encontrinhos, eu pensava, ah, não, vou colocar uma blusa tal, vestido tal. Chegava na hora, o vestido tava folgado demais, a blusa tava apertada demais, ou sujou, ou não combinava entre si, ou ia levar muitas opções pra escolher na hora do evento. Então assim, eu levava o dobro de peças que eu realmente precisava levar. Então agora eu monto antes os looks na minha cabeça, ou na parede mesmo, e já levo as peças certinhas, que eu vou precisar na viagem. Dica pra fazer as roupas caberem mais na mala, é você enrolar em forma de rolinhos, ou, como eu faço, é montar os looks prontos. Por exemplo, uma calça, já com a calcinha, já com a camisa, já com o sutiã daquele dia. E aí você vai dobrar tudo junto e colocar num saco, pode ser saco de lixo, uma sacola, enfim. E etiquetar por cima, colocando look 1, saia com calça, pra você saber o que é. Assim fica muito mais fácil, porque quando você chega na viagem, você não perde tempo procurando na mala a roupa. Aí bagunça tudo, vira de cabeça pra baixo, embola tudo, dá aquela zona. Você já bate o olho e já vê. Não, é esse look aqui que eu vou usar hoje, que eu separei, que eu pensei antes. E aí você já pega e facilita a sua vida muito mais. Organize tudo por categoria. Por exemplo, separe uma bolsa com necessaire de hidratante, shampoo, coisa de cabelo, coisa de corpo, numa bolsa só. Nunca subestime aquelas embalagens de viagem, coisinha de press kit, lembrancinha, amostra grátis. Na hora de viajar, elas são uma mão na roda. E essas versões em miniatura vão te poupar muito espaço com coisas que você precisa levar se fosse o pote do tamanho original e ocupar muito espaço. Eu quase nunca trago creme em embalagem normal porque pesa muito. Então eu vou separando as misturinhas que eu faço no meu dia a dia. Eu separo cada misturinha em um frasco desse. Memorizo ou então eu anoto o que tem aqui dentro. Mas normalmente eu sei o que tem aqui dentro. Ou sempre é cremes que eu gosto muito. Então eu vou misturando só os cremes que eu mais gosto. E esse spray tem pantovite, que é pra hidratar o cabelo. Tem também aquele Unique One. E tem o restinho do Salva Fills, da Juru Valendo, que é ótimo pra revitalizar o cabelo. Então eu sempre coloco embalagem de viagem pra facilitar a sua vida. Na hora de escolher sapatos, tente pensar também nos looks. Quando você montou os looks, já pensa com o sapato. E aí você vai levar sapatos que combinem com a maioria dos looks. Não adianta levar um sapato pra cada dia, porque você tem que levar uma mala só pra sapato e uma mala só de roupa. O que é normalmente fácil? Eu levo um tênis, que é o que eu já viajo no avião, já vou com ele. Levo um salto alto ou um sapato mais arrumado pra usar à noite, normalmente preto, que combina com tudo. E uma rasteirinha, assim, tipo a boêmia da Melissa, porque ela combina com tudo, tanto pra ir pra praia, pra ir no passeio no shopping, pra tomar café da manhã no hotel, enfim. Talvez um quarto, uma bota, assim, pra onde você for, seja frio. Aí depende muito da região pra onde você vai e do seu estilo também. Aproveite a sua mala de mão. Ela também pode ser um ótimo salva-vidas pra você, porque acho que ela cabe 10 kills agora nas novas regras. E aí você vai levar suas coisas caras, tipo computador, notebook, câmera, celular, carregadores, suas maquiagens, leva uma muda de roupa, algumas coisas que ficariam muito pesadas na mala e que são muito importantes pra você. Leve na sua mala de mão, principalmente escova de dente e uma muda de roupa, porque vai que seu voo atrasa, vai que você se perde do meio do caminho, vai que acontece alguma coisa se você trocar de roupa. Pelo menos uma calcinha extra, amor, tu precisa levar. Então leva na bolsa de mão, tá bom? Amor, todo buraco é buraco pra se encaixar coisa. Tem um buraco ali pra entre uma coisa e outra, bota um cinto. Tem um vanzinho aqui, bota uma meia. Tem um outro ali, bota um sapato. Tem uma... A quina da mala é onde eu boto sutiã e biquíni, porque é no formato certinho do bojo. É lá mesmo que o biquíni vai. Se você tem algum espacinho, amor, não tem a mais, coloque coisa ali dentro pra poder economizar espaço na sua mala. Uma outra dica importante, faça uma caminha pras suas coisas caras. Por exemplo, minhas maquiagens, eu faço uma caminha de roupas, bota as maquiagens e boto mais umas roupas por cima. Por quê? No aeroporto, o povo vai jogar sua mala como no seu essa manhã. Ah, e se você for levar toalhas e roupas de dormir, sempre leve por cima. É a última coisa que você coloca na mala. Por quê? É a primeira coisa que você vai pegar quando chegar no hotel, ou na casa da amiga, enfim, pra onde você for. Então você vai ter que bagulhar tudo de baixo pra cima. Você já pega de cima pra baixo, já facilita a sua vida e já ser muito mais rápido pra tomar aquele banho refrescante e pós-viagem. Porque o negócio é quando você tiver viagem, né? E se você não sabe do que é essencial levar numa mala de maquiagem pra viajar, vai lá no vídeo que eu postei essa semana, vai até dar aqui nos comentários pra vocês que mostram o que eu levo. Minha maquiagem é dia, é festa e eventos. E se esse útil, esse útil não, né? Se esse vídeo foi útil pra você, amor, tu compartilha, tu mede esse dedo aí no compartilhar. Dá surra de like também, porque pra mim é muito importante. E graças a vocês o canal tá crescendo cada vez mais. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, é de 363 mil seguidores. Graças a quem? A vocês. Eu tô até gaguezando. Vou encerrar esse vídeo porque eu tô aqui muito acelerada, porque eu tenho que editar esse vídeo agora pra postar amanhã às manhã. É isso. Beijo. Tchau.